Bom dia, ouvintes da Rádio Imperatriz, a Rádio do Esporte Amador, direto do campo do Taça de Ouro, ao meu lado, seu João, seu João que tem muitos anos que trabalha no Taça de Ouro e faz parte dessa grande diretoria com um campo bem organizado e hoje se preparando para o Campeonato Brasileiro da Vazia, da Federação Mineira de Futebol, quanto Nacional de Felicidade. Seu João, bom dia. Bom dia, amanhã. Seu João, como está a preparação para o Campeonato Brasileiro da Vazia e tendo o primeiro objetivo que é a Copa do Mundo, a Copa Itatiaia? Eu estou preparando bem, se Deus quiser o objetivo nosso é chegar lá na Copa Itatiaia, mas primeiro a gente tem que subir de escada em escada e o objetivo nosso é chegar lá, pelo menos entre os doze primeiros colocados. Fala, o futebol da Vazia é muito sofrido e o futebol da Vazia tem que ser valorizado. O senhor tem muitos anos valorizando o futebol da Vazia, mas não é valorizado. O senhor e o seu Laudelino. Laudelino, por favor. Seu Laudelino. É outro também. São duas pessoas unidas há tantos anos, não é, seu Laudelino? Certo. Muitos anos o senhor vem trabalhando em pró do futebol amador, não é verdade? Tem, sim. Desde os 15 anos de idade eu mexo com futebol amador. E sempre no taça de ouro? Tem, tem taça de ouro desde quando iniciou, não é? Isso é bonito na Vazia, não é, seu João? É muito bonito. E o que o senhor acha sobre isso, seu João? Isso é maravilhoso para nós. Só falta ter uma valorizaçãozinha que infelizmente o futebol amador não tem. E a gente esperava que quem sabe esse ano alguém possa fazer alguma coisa para o futebol amador. Mas a Rádio Imperatriz está junto com vocês esse ano. Passo a passo, buscando a valorização do futebol amador. E Mário Lopes, aonde estiver, irá valorizar aqueles que merecem. E isso aí, eu já estou falando, já começou. Porque esse ano já estou com a grande esperança, como eu falei anterior aí. E nunca teve, como dizem, uma compensação. Esse ano já está começando bem. Também, também temos também a associação, viu? Associação de BH e a Liga de BH também que está nessa luta. E eles estão trabalhando demais. Teve uma reunião, quarta-feira, na federação, com o secretário do presidente da mesma. E é uma reunião muito boa, que só veio engrandecer o futebol amador. Isso, é isso que nós todos nós vamos esperar. A esperança toda nossa é isso, que eles vêm nos ajudar, porque nós estamos precisando mesmo. Olha, seu Laudelino, Deus te abençoe por tudo que o senhor faz, pelo Taça de Ouro. Seu João, Deus te abençoe, viu? E a Rádio Imperatriz deseja a vocês sucesso no campeonato. Muito obrigado. Nós esperamos contar com todos vocês aí, para dar essa força, que nós precisamos mesmo. Eu vou agradecer a Rádio Imperatriz, agradecer a presença de todos, esse apoio ao campeonato da federação, campeonato nosso. E o Taça de Ouro, desde o seu início, graças a Deus, desde 1968 até hoje, sempre nós estamos nessa caminhada aí. E vamos continuar. Agora, é muito bom, a gente fica alerta quando acham apoio dessa turma aí, sempre nós tivemos, mas sempre a gente fica mais satisfeito com a presença de suas aqui. Desde já, eu fico muito agradecido a vocês. É, isso aí. É, Mário Lopes. Mário Lopes, direto do Taça de Ouro, com o seu João, seu Laudelino, pioneiro, guerreiros do Taça de Ouro. Isso é bonito de se ver. E é isso que nós precisamos fazer, valorizar o futebol da várzea. Mário Lopes, não fui eu que inventei a regra. Bom dia!